É isso aí gente, estamos terminando de guardar as coisas aqui, ainda que nós estamos indo para uma cachoeira que falaram que tem aqui próximo É isso aí galera, estamos saindo Estamos saindo aqui do Morro do Fogão, indo em direção a uma cachoeira Eu descabelado Direção a uma cachoeira que falaram que tem Mas vamos lá para conhecer Olha aqui Olha como é que a combi fica aqui É mais uma pegada É isso aí Ah, tem umas plaquinhas de cama Você ficar perdido no meio do mato é um problema É um problema porque no meio do mato você não tem para o que perguntar Você vai lá atrás com uma vaca e ela fala Olha a moça Baclada está em que? Não estava lá sem pressão Olha a moça É isso aí Olha a moça É isso aí Olha a moça 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 Olha o que o pessoal que mora na cidade lá embaixo Lá não imagina que a pista lá de cima é tão bonita Olha os passarinhos que bonitos Coitado Coitado Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Que lagoa gostosa. Mais um pouquinho a gente passa dentro da represa, já. morando em três vezes. Ai que gostoso. Olha que delícia. Olha só, ranchinho simples e mais uma pessoa para ele querer. Olha lá moleque, olha os peixes pulando ali, olha. Que mais uma pessoa que mora aí para querer dar vida? Não. Não gente? É isso aí. Isso é o interior do Brasil. É. Vamos Mataburro. É por que Mataburro? Olha aí nos comentários quem sabe por que Mataburro. É, por que esses lugares que tem passagem assim, que é um monte de ripa, que é uma ponte de ripa atravessada, por que você chama Mataburro? Olha, é muito bonito aqui. Agora nós vamos passar do lado das árvores. Olha só, vou lançar um desafio para vocês, hein. Quem sabe dizer, olha, mostra de lado aqui, mostra de lado. Espera aí, deixa eu ver aqui. É pê do que isso daí, olha. É uma fruta que dá uma vez por ano. É. Parece melancia. Tá grudadinha. Tá grudadinha. Olha lá. Ah, tem um lugarzinho ali, olha. Tem um turdinho ali. Esse pessoal vai querer dar uma parada aqui. Não sei, vamos ver. Vai querer dar uma parada pra lá. Sítio São José. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui, olha. É sítio São José, se eu não me engano, né. Lugar legal. Dizem que tem uma cachoeira legal aqui. Tem um barzinho aqui, olha. E a gente vai lá pra conhecer. Não, não. Tava aqui, olha. Viajando na Verinha. Tá com a gente aqui. Pessoal do Old 46 e o Projeto Bidigão. É um ponto de parada aí. Você vê que a galera vem de moto, o pessoal que vem fazer trilha. É. Pessoal, essas coisas assim, ó. Tá embrenhado no meio do mato, né. Como eu falei, o pessoal não... 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 não conhece isso, né. passando, viajando só nas estradas. E aí, pessoal. Aqui é o bar do Valentim, né. A entrada do sítio... São José. E aqui tem uma cachoeirinha. Vamos lá conhecer. É um lugar bacaninho, ó. Tem um fogãozinho de ney ali. E aí... Olha só. As crianças estão curiosas ali, ó. Hã? Olha só. Sinto carinho da natureza no sopão. Não, no sopro. Nossa, vamos lá. Sinto carinho da natureza no sopro úmido da cachoeira, que abraça o seu ser. Olha aqui, ó. O trem aqui, ó. Pessoal tá... Pessoal que tá em forma física aí? É, forma de barriga. Descida é legal aqui, ó. Sério? Pra descer é fácil. Então vamos. Ó. Nossa. É um pico do gavião pra transeuntes. Olha que legal. Olha lá. Vamos descer. Vamos ver daqui de cima antes de descer lá? Vamos, vamos olhar ali. Vamos filmar o pessoal ver aqui, ó. Vamos olhar ali as minhas... As criançadinhas foram até lindas. Ó, tem lugar melhor aí antes de descer. Vamos vê-la. É legal lá embaixo? É, que eu gosto de ser. Como é que é seu nome mesmo? Como é seu nome? Gustavo. Você vai aparecer no YouTube, tudo bem, Gustavo? Vai aparecer no YouTube, cara. Olha que cara lindo. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Um sorriso. Esse é o Gustavo. Ele é sério, olha lá. Cara lindo. Ele é sério. Olha aí, pessoal. Olha. 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 Olha aqui, ó. Olha que lindo. Você está vendo o que eu falo, gente? Quem fica em casa não vê essas coisas. Lógico. Vem com o Projeto Busigão. É, isso aí. Mas, ó. Respirar e sear, cara. Né? Sentir essa... Vivenciar, verdade. Né? A realidade que é gostosa. Cara, é tão bom. Vocês que têm criança pequena, cara. Começa a programar umas viagens. Sair assim e mostrar isso para a criançada. Elas vão amar isso daqui com certeza. Olha lá. Cuidado. Olha lá. É bem bacana. A Sirlene está querendo fazer arte. Aqui tem coragem. Ela quer chegar lá embaixo antes de todo mundo. É. Negativo. Faz uma vez. É muito limboso, Sia. É. É. Só se a pedra for literalmente seca. Hã? Lógico, todo mundo que morreu caindo daí queria. Quem morreu? Não sei. Ó, artista fazendo arte, gente. Hã? Olha só. Agora é aquele momento difícil de voltar, né? Para ir parece que é sempre fácil. Para voltar que trem é difícil. Olha lá. Agora é a hora que o pé escorrega, a mão não cabe, o corpo não passa. Rega ali? Olha lá. Legal. É um ambiente bem... Gostoso. Gostoso. É um lugar que dá para você vir, né? De verdade. Passar o dia aqui, ó. 0800, é de grátis? É. O acesso é 0800 mesmo. Né? Tem o barzinho lá, ó. Né? Que é do proprietário. Ali, cara. Dá uma força para o cara que mantém isso daqui, né? Né? Consome ali um refresco, um salgado. Se você não estiver dirigindo, se você veio como acompanhante, tomar uma cerveja, né? Ai, nem gostei. Isso ajuda o cara no ganha-pão dele. E isso continua fazendo ele manter isso daqui aberto ao público. É. Né? Aqui, ó. Vamos ali fazer um coisa no trem. Vocês não entendem, né? Só meninos entendem quando falam fazer um coisa no trem. Sim. Olha aí. Momento da foto. É isso aí. Bora lá. Gente, calma. Vamos descer lá, então. Vamos. Cuidado para não cair. Vem vira uma onça subindo lá, ó. Dá uma onça? Não é uma onça. Olha que bonitinho. Ó, ele sobe bonitinho. Olha lá. É um elemento X. Cuidado aqui nos degraus. É muito bem feito. Aqui é feito de pedra, cara. Não é cimento, não. Né? O cara cuida bem direitinho aqui, ó. Corre mão. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. o primeiro negócio de pouco tava lá ó, sentadinho ali, olha a noite é mesmo tá vendo o negócio brilhando lá no fundo, seria uma moeda do ponto dos desejos, ali ó, o que será aquilo, legal, tem uma outra criadinha, vem a Silene, tentando fazer arte, olha lá olha lá, olha lá, olha lá, para o balanço de lado, se ela escorregou, né aquela parte de baixo aqui ó, um monte de negocinho branco, olha o que são, são sementes dessas palmeiras aqui ó, né, é aqui, lá vem a cachoeira, né, e todo o rio segue para o mar, acreditem em vocês ou não, essa água que tá passando aqui, nós estamos a mais ou menos aí uns 300 quilômetros do litoral, de alguma maneira um dia essa água aqui vai tá chegando no litoral, olha, tem uns peixinhos nadando aqui ó, já vi uns lambari aqui, boiando aqui, bem legal é isso aí pessoal, é isso aí viemos, conhecemos a cachoeira São José né, essa daí tá chegando a hora do almoço, tá na hora de caçar um canto para a gente fazer um ranguinho fazer um rango, né tá, vamos lá agora é a hora de subir? sim eu falei que para descer era fácil para subir agora para subir ó, olha aí é lá misericórdia mas dá certo mas eu vou mostrar para vocês que eu estou em forma só que não faz igual a Kombi, o gato é a primeira e fala é, é o jeito e vamos que vamos quer ver ó, eu vou dar uma acelerada na frente que só para vocês verem a Shirlene subindo isso daqui como ela vem de língua de fora olha lá eu vem de língua de fora? olha lá é, estou de boa quero ver lá em cima, chegar lá sorrindo, sem bufar quase que eu caí aqui olha lá está chegando no céu, gente no céu já passei por São Pedro e Santo Antônio acho que eu vou chegar a Deus quer chegar no céu não tem um banco aqui, viu? tem, né? misericórdia meu Deus cuidado aí, irmão gente, eles têm um vídeo que eu desacredito criança é fenomenal cansou? um bocadinho é, né? é então vamos lá muito bem, né? agora os nossos amigos nossos amigos cada um segue sua vida sua vida sua vida seu caminho fica a história temos os nossos contatos trocados sim e vamos que vamos seguir aí para a próxima aventura um lugar vamos ver se a gente acha mais um lugar aí que foi nos falados sabe aonde é? não vem com a gente no próximo vídeo você descobre é isso aí olha só, hein? olha que eu estou vendo eu estou vendo gente, onde ela está? alguém pode ir? olha aqui, ó e respingando a água tá vocês não têm noção do pavor que é ficar aqui para fazer essa imagem para vocês olha só que é a gente acha 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 que